E o eclipse solar está chegando e terá transmissão ao vivo do olhar digital. Nesta ocasião, será formado um anel de fogo no céu de um trecho das Américas. Estudos apontam que futuramente todos os eclipses solares serão exatamente assim. Vamos entender agora o porquê. No sábado, quase um bilhão de pessoas do continente americano poderão ver o tão esperado eclipse solar. O evento será transmitido ao vivo pelo olhar digital, no portal, no canal do YouTube e em todas as redes sociais. Em algumas localidades, como em uma faixa do norte e do nordeste do Brasil, o fenômeno vai formar um anel de fogo no céu. Isso acontece quando a Lua não esconde completamente o Sol. Por estar mais distante do planeta Terra, a circunferência aparente da Lua fica menor que a do astro Sol, formando um aro iluminado ao redor. No caso do eclipse de sábado, por exemplo, a Lua terá passado pelo apogeu, que é o ponto mais distante da Terra há apenas quatro dias. A distância entre a Lua e a Terra se alterna porque a órbita do satélite em torno do planeta não é perfeitamente circular, mas quase oval e varia conforme a trajetória. Análises apontam que essa distância está aumentando cerca de 3,8 centímetros a cada ano. Então, à medida que a Lua se afasta progressivamente, o tamanho aparente deste objeto diminui até que, finalmente, o satélite chegará a um ponto em que estará longe demais para cobrir o Sol por completo durante os eclipses. Estimativas indicam que, entre 600 milhões e 1 bilhão de anos, os eclipses solares totais não existirão mais, sendo todos anéis de fogo. Uma reportagem especial em olhardigital.com.br explica tudo isso em detalhes. E para acompanhar o eclipse de sábado, você pode se conectar conosco no YouTube, no portal do olhardigital.com.br e nas redes sociais a partir das 2 horas da tarde no horário de Brasília. A apresentação será de Bruno Capozzi, nosso editor executivo, Lucas Soares, editor de Ciência e Espaço, e do astrônomo Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia, com participação do astrônomo amador Fabrício Pereira Colveiro, servidor do Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Marcelo Zurita, aliás, estará em loco numa cidade com observação privilegiada do estado da Paraíba. Nós transmitiremos tudo ao vivo a partir de lá, com geração de imagens via satélite, exclusivamente para você. Então, não perca! O telescópio espacial Euclide, projetado pela Agência Espacial Europeia para estudar o universo escuro, enfrentou alguns problemas técnicos nos primeiros dias no espaço. Mas agora, já está tudo resolvido. Vamos entender o que aconteceu. Lançado em julho, o Telescópio Espacial Euclide, da Agência Espacial Europeia, está apenas no início da missão para estudar o chamado universo escuro. Estamos falando da matéria invisível, também conhecida como matéria escura, que compõe a maior parte do cosmos, mas sobre o qual pouco se sabe a respeito. No entanto, durante a fase de testes, o equipamento apresentou alguns problemas. Ao analisar as primeiras imagens enviadas pelo telescópio, como essas que você vê na tela, os cientistas descobriram que o Euclide não estava identificando estrelas de brilho fraco. Isso porque houve uma anomalia no sensor de orientação fina, que é o responsável por identificar estrelas e usá-las como guia para navegar e para determinar para onde o equipamento precisa apontar no universo. Essa é uma falha até que previsível. Isso porque o cenário espacial real é muito difícil de simular, e por lá, raios cósmicos, solares e galácticos poluem as observações. E esse foi o resultado. Então, o processo de comissionamento, em que o dispositivo é testado e calibrado, foi interrompido para que a equipe possa fazer uma atualização do software para resolver o problema. Em um comunicado, a agência afirmou que depois de ser atualizado e passar por 10 dias de testes em órbita, o sensor de orientação fina está funcionando e as estrelas-guia de Euclide foram novamente localizadas. Agora, o telescópio está pronto para reiniciar a fase de verificação de desempenho. Esse é o último passo até que ele possa começar a investigar o universo sombrio. O equipamento fará isso examinando cerca de um terço do céu sobre a Terra e olhando para trás, há 10 bilhões de anos de história cósmica. Assim, ele vai mapear modelos 3D de galáxias para ver como o universo de 13,8 bilhões de anos tomou a forma atual e qual o papel da matéria escura nessa evolução.